É difícil, às vezes a gente, eu mesmo faço isso às vezes, né? Me olho no espelho e digo, você tá doida? Tem tanta coisa que você poderia fazer. Que loucura é essa? Mas quando as almas começam a se render a Jesus, eu digo, Deus, eu tô no caminho certo, é isso mesmo. Todos os dias eu gero almas, nós fazemos cruzadas praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Por onde nós passamos, deixa a nossa marca nesse lugar. Aleluia. Depois eu vi outros missionários e vão colher aquilo que nós plantamos, mas vamos plantar. Plantar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Impactar essa cidade pelo poder, da poderosa palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E foi nesse som aqui, eu me lembro que uma vez foi montada aqui uma estrutura muito grande. E eu gosto muito desse pessoal, porque quanto mais eu grito, mais eles aumentam meu volume. Não é uma coisa muito particular, por onde eu passo eu conto o testemunho deles. E eu me lembro que eu gritei muito, porque um dos bares aqui tava fazendo uma festa. E à medida que eu gritava, eles aumentavam o volume. Mas o meu volume aqui também era aumentado. E depois a minha mãe me contou um testemunho de uma pessoa que mora aqui perto. Que no momento que nós estávamos orando, essa pessoa, ela já tinha ido no médico. Ela tava com um problema, uma enfermidade na cabeça. O rosto dela tava todo inchado. É isso mesmo. Ela tava com um problema na cabeça, ela já tinha ido nos médicos. Os médicos não descobriram que ela tinha. E nós estávamos orando aqui, juntamente com a igreja. Porque é isso que acontece quando a igreja se une em oração. Talvez você tenha pouca força. Mas é a nossa unidade que faz a diferença. E essa mulher diz que saiu na porta da casa dela naquele momento. E ela tomou posse da cura dela instantaneamente, mãe. Ela foi curada daquela enfermidade que os médicos não encontravam cura. E o rosto dela já estava inchado. Dias e dias inchado. E ela tinha uma dor de cabeça terrível. Ninguém descobria o que era. Mas Jesus não chegou pra descobrir. Jesus chegou pra resolver. E ele curou aquela mulher imediatamente. Então quantas pessoas estão sendo alcançadas nessa cidade? Oh Deus, nós não queremos saber. Mas queremos que o Senhor alcance mais. Queremos que o Senhor traga mais. Que o céu se abra sobre esse lugar. Que mais pessoas sejam curadas. Que mais pessoas sejam libertas do espírito do engano, Senhor. Do espírito de confusão. Do espírito de prostituição. Pessoas que estão desejosas de se suicidar. Que o espírito da morte venha soltar essas almas nessa cidade. Que demônios que estão alojados nessa cidade. Desde a época das guerrilhas aqui. Em nome de Jesus nós não aceitamos isso. Porque Jesus Cristo é poderoso. Para quebrar toda a cadeia, todo o cativerio espiritual. E ele já está quebrando esse lugar aqui. O dia é um lugar marcado por assaltos no banco. Nós não aceitamos mais o predomínio. O domínio das trevas. Onde ele vem com o atrocínio, o homicídio. Nós repreendemos essa região de demônio. Que tem maquinado contra essa cidade. Contra as almas desse lugar. Em nome de Jesus. Bate e retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja do Senhor se posiciona debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. E diz, só até que não mais. Bate e retirada. Há demônios que haviam decretado mortes nessa cidade. Bate e retirada. Solta essa alma. Espírito da morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Glória. Aleluia. Sinta a presença dele. A presença dele aqui nesse lugar.